Esse cara aqui ó, é o coração de uma subestação, transformador óleo mineral de 225 KVA, potente viu? E eu quero mostrar o seguinte ó, tá vendo isso aqui ó? Isso aqui é uma válvula de alívio de pressão, tá? Pra que que serve essa válvula de alívio, né? É igual uma panela de pressão, isso aqui é uma válvula de segurança, né? Se por acaso o óleo começar a dilatar uma proporção que o resfriamento não seja o suficiente, ele vai aliviar aqui a pressão. Não sei se você consegue ver ó, mas eu vou puxar, ver se vai fazer um barulhinho, deixa eu botar um microfone aqui ó, 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 tá vendo? Agora ó, agora parou ó, agora parou ó, ele tinha um barulhinho, então isso aqui vai aliviar a pressão do transformador, por alguma sobrecarga, um aquecimento que estiver acima do normal. Mesmo ele desligado, tem uma pressãozinha aqui dentro, então isso serve para aliviar a pressão do transformador. Gostou? Então comenta, curte, compartilha e segue a gente, valeu! Gostou?